Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui na querida cidade de Barão de Melgaço, berço do Pantanal Na festividade de aniversário de 70 anos de emancipação política e administrativa de Barão de Melgaço No programa Variedades, sempre do bem com a vida, com o aniversário da cidade de Barão Pra você Eu continuo aqui em Barão de Melgaço, aniversário da cidade de Barão, 70 anos, lá da Mari E venho aqui prestigiar esse evento maravilhoso Qual que é a mensagem que você deu para o Barão de Melgaço, Mari? Parabéns, Barão, pelos 70 anos de emancipação Eu adotei Barão, já tem quase 20 anos Amo esse município E é um lugar maravilhoso Maravilhoso Quem não conhece, venha conhecer É um lugar maravilhoso Lá do Munil, Munil Táxi Também foi prefeito aqui E hoje está assessorando a sua esposa Que é a prefeita da cidade, a Margarete Munil, como é que você vê Barão nesses 70 anos? Muita evolução Como é que você vê essa cidade que é o berço do Pantanal? Bom dia, bom dia a vocês Bom dia Barão de Melgaço Hoje é um dia festivo para a nossa comunidade Para a nossa localidade Aqui nós temos uma história política aqui Para você ver, Barão de Melgaço hoje faz 70 anos de emancipação política E eu tive o prazer, tenho o prazer O primeiro prefeito de Barão de Melgaço Chamava-se Manuel da Silva Táxi Hugo Choné, que era meu pai, meu querido pai Eu quando o Barão foi emancipado politicamente Eu tinha 3 anos E hoje está aqui a minha esposa Completando essas 7 décadas De emancipação política Eu estou muito feliz Lógico que Barão de Melgaço Muitas vezes não evoluiu Dentro daquele quadro que teria que ser evoluído Porque o Barão de Melgaço é um município Que eu sempre digo É cheio de belezas naturais Mas é um município que infelizmente Não tem geração de emprego Não tem arrecadação própria Pelo fato de ser Pantanal É um município realmente de biodiversidade Aqui não comporta indústria Aqui não comporta nada Em termos de investimento Mas dentro desse quadro todo O Barão está evoluindo E principalmente agora Nesses 3 anos pra cá Com a minha esposa Com esse trabalho Dedicação 24 horas O Barão de Melgaço ganhou muita coisa Ok? É isso que eu queria dizer pra vocês Estou muito feliz Primeiro meu pai há 70 anos atrás Eu já passei por aqui também E agora minha esposa Completando 7 décadas Estou aqui em Barão de Melgaço Lá do meu amigo Jailson Ângelo Que é cantor, compositor E filho de Barão E vai deixar sua mensagem agora Pra sua cidade querida Parabéns a nossa querida Barão Um lugar maravilhoso Aconchegante O Pantanal As nossas portas aqui Que Deus abençoe E que venha mais 70 Mais 70 pela frente aí Tamo junto Vamos fazer aquele show pra nós Eu continuo aqui em Barão de Melgaço Aniversário dessa cidade maravilhosa 70 anos de emancipação política e administrativa Lá do prefeito de Primavera do Leste Que também é presidente da AMM A Seção Mato Grossense do Município Uma disputa acirrada lá Com o nosso amigo Nolilã Léo Como é que é pra você Já na sua gestão Tá visitando as prefeituras E você marcando presença Hoje aqui no aniversário De Barão de Melgaço Dando suporte pra prefeita Margarete Bom, primeiramente dizer que A Barão de Melgaço É uma das maiores riquezas Do estado de Mato Grosso É a cidade que tá 100% Dentro do bioma do Pantanal Uma cidade que ao mesmo tempo Que tá tão perto de Cuiabá É uma cidade que tem Tanta dificuldade econômica Até pela característica do seu bioma Na AMM a gente tem acompanhado Diariamente o trabalho Da prefeita Margarete Que tem sido uma verdadeira guerreira Tem se dedicado muito por Barão E é por isso que ao completar 70 anos A AMM se faz presente aqui Para poder prestigiar esse município histórico Esse tradicional município Do estado de Mato Grosso E poder aqui reafirmar o nosso compromisso Enquanto instituição Ajudando a melhorar Barão de Melgaço Ao lado da prefeita Margarete Eu tô ao lado da prefeita aqui Que vai falar pra gente Sobre esse momento, né prefeito? Que bacana aqui de Barão de Melgaço E a senhora nessa gestão Que a senhora vem fazendo aí Apesar das dificuldades, né prefeito? A senhora tem feito um bom trabalho Como é que a senhora vê esse momento Para Barão de Melgaço? 70 anos de história e tradição Dessa cidade maravilhosa Sim, Barão de Melgaço É um município que está 100% dentro do bioma do Pantanal Barão de Melgaço é o coração do Pantanal E hoje é um dia ímpar É com muita felicidade Que eu estou aqui falando pra todos vocês Aniversário da minha querida Barão de Melgaço Dia 13 de março de 1954 O primeiro prefeito indicado O saudoso Manoel da Silva Táxi Popular Xoné Foi o primeiro prefeito desta cidade O meu sogro E dona Arcângela de Amorim Táxi Popular Canji Foi a primeira mulher A assumir um cargo Dentro desta cidade E hoje Aos 70 anos A tua Nora Assume a responsabilidade De trabalhar Em prol da cidade Graças a Deus Nós estamos aqui Firme e forte Trabalhando Entregando hoje Três trator A comunidade indígena Dos Guatós Da associação Da região Ribeirinha Lá do Estreão Cumprido E outra aqui Para a comunidade Da zona rural De Barão de Melgaço São vários trabalhos Que fizemos ao longo Desses quatro anos De gestão Estamos trabalhando Para que Barão de Melgaço Tenha um avanço Daquilo que merece Barão de Melgaço Terminou a rede de água Está vindo a nova ETA Para poder suprir As demandas da cidade Graças a Deus Terminamos O projeto Da rede de esgoto Estamos terminando A cabeceira da ponte Da MT456 São N obras Que Barão foi Graciado Durante essa gestão Eu tenho fé em Deus Que vai ainda Melhorar mais E também A nossa orla Que é tão sonhada Pela nossa população Exatamente Eu até estou Tocando nesse assunto Da orla Prefeita Margareth E a senhora Também está recebendo Mostra ali Agora problema de lixo Também Um caminhão novo Também para a senhora Para a senhora Poder realmente Prestar esse serviço Para a população Aqui De Barão de Melgaço Agora uma coisa Realmente Já há muitos anos O pessoal está esperando É a orla E lá em Santo Antônio Já está Até adiantada A obra Como é que está Essa negociação Com a CINF Com o governo do estado Para se começar Esse projeto Tão esperado Para a população Melgaço Até para difundir O turismo aqui Que é a orla Tão sonhada Aqui de Barão Como é que está Isso aí Prefeita Margareth Graças a Deus A orla Estava esperando Só a dotação Orçamentária Já foi feito E já está subindo Para a licitação Eu tenho fé em Deus Que é o máximo 15 dias Já vai para a licitação Que vai ser Um grande marco Para o nosso município Em questão do turismo Nós vamos ter realmente Um turismo de verdade De sustentabilidade Para que a nossa população Tenha também Esse amparato De suas belezas naturais Isso aí vai ser muito importante Para a cidade de Barão de Melgaço Que já é uma coisa Muito aguardada Pela população Há muitos anos E está muito adiantada As obras lá em Santo Antônio Já podia ter feito Governador Tanto lá quanto aqui Mas o senhor Com prioridade Colocou primeiro Santo Antônio Mas Barão de Melgaço Não pode esquecer também Meu governador Para poder prestar Esse serviço aqui Para Barão O que a senhora poderia falar Para a população melgacense E para todos Que estão assistindo O programa Variedade Em todo o estado De Mato Grosso Prefeito Qualquer mensagem Que a senhora deixa Como prefeito aqui De Barão de Melgaço Eu tenho muita fé em Deus Eu estou muito alegre Por mais dificuldades Que a gestão já passou Nós estamos Cada dia A um passo do avanço Com a nova rede de água Com a nova ETA Com a rede de esgoto Graças a Deus Vai ser resolvido E sanado A questão da contaminação Da água Dentro do Pantanal Aqui vocês veem O nosso caminhão de lixo O primeiro caminhão de lixo Dentro de uma cidade De Barão de Melgaço Olha que bacana Você está entendendo? São investimentos São trabalho Em pró Do 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 Nossa população Inclusive já foi assinado Até o convênio De todas essas obras Da ETA Da Da rede de esgoto Já terminou o projeto Que foi Graças a Deus Foi um trabalho árduo De compromisso E quero que dizer a todos Hoje é aniversário de Barão Estou muito feliz Ainda dá tempo Venha para Barão de Melgaço Venha comemorar O melhor peixe da região Venha conhecer as nossas Belezas naturais Barão é lindo Exatamente Nós continuamos aqui Aniversário de Barão de Melgaço 70 aninhos Dessa cidade maravilhosa Berço do Pantanal Mato Grossense E nós vamos continuar por aqui Ao lado da grande prefeita Margarete Prefeita de Barão de Melgaço Essa aqui é a guerreira Para você Vem para Barão Vem para Barão Acabar Estou com o portão Da dozura Mas o perfume Era real E acreditei Para mim Sua presença De ternura Nothing more For you